Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa, mas eu vou com a solidão Vou sumir daqui É o jeito que tem, toma um óbvio padrão Alô, JP Produções Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai, pássaro ferido Você quer sumir de um mundo de dor, ver tudo perdido Para